Já tive desgostos nesta vida E até perdi as forças e a vontade de viver Mas Deus deu-me coragem para seguir o meu caminho Sem nada temer Quantas vezes eu rezei chorando Meu Deus não me abandones e ensina-me a sonhar Agora quando canto tenho uma luz que me guia Para me acompanhar Sempre que a tristeza me invade Eu digo que o dia amanhã vai ser melhor Assim sobrevivo sem mágoas nem lamentos Rezando ao Senhor Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha vida não queira sorrir Eu acredito nesta luz que eu tenho em mim Que me ilumina e me faz vencer Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha alma sinta a maior dor Eu só me alimento de paz e amor Por isso cuida deste meu destino Para não me perder Já fiquei sem nada neste mundo De tanto sofrimento O meu coração gelou Mas Deus apareceu mais uma vez Para me dizer Vais ficar melhor Quantas vezes implorei gritando Meu Deus vem me acalmar Que eu não consigo mais dormir E logo a minha alma fica cheia de esperança Volto a ser feliz Sempre que a tristeza me invade Eu digo que o dia amanhã vai ser melhor Assim sobrevivo sem mágoas nem lamentos Rezando ao Senhor Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha vida não queira sorrir Eu acredito nesta luz que tenho em mim Que me ilumina e me faz vencer Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha alma sinta a maior dor Eu só me alimento de paz e amor Por isso cuida deste meu destino Para não me perder Eu tenho fé em Deus Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha vida não queira sorrir Eu acredito nesta luz que tenho em mim Que me ilumina e me faz vencer Eu tenho fé em Deus Por mais que a minha alma sinta a maior dor Eu só me alimento de paz e amor Por isso cuida deste meu destino Para não me perder Para não me perder Para não me perder Eu tenho fé em Deus 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 Eu tenho fé em Deus